Vamos cantar, porque tudo é vitória, fechamos a batalha, a arma contra nós, sai do seu lugar. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá.